Bom, falamos agora sobre o Tribunal de Contas do Estado. Essa é uma outra questão que também envolve questão política, que envolve partidos, envolve parlamentares, nomes de envergadura dentro de algumas siglas. Exatamente, o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão técnico, tem indicações políticas em algumas das suas cadeiras, em parte da sua formação. E agora o MDB está se mobilizando em torno de um nome, né, Lídia Brito? É, hoje eu conversei com o deputado José Santana, que se colocou aí como um dos candidatos na disputa por essa vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Ele já tem, Joelson, três apoios declarados dentro do MDB. Os deputados João Madison, Pablo Santos e Henrique Pires já declararam abertamente que estão ao lado de José Santana. Agora ele busca uma reunião com o partido para conseguir fechar essa questão e ter o apoio de toda a bancada do MDB. Vamos ver. Nós haveremos de tratar internamente no partido. Oficialmente isso não aconteceu ainda, mas três colegas do próprio MDB já fizeram declarações públicas à imprensa, nesse sentido, e de estarem dispostos e entenderem que é uma boa opção que votassem em mim. Mas nós vamos buscar não apenas no MDB, mas no colegiado de todos os colegas ali. Bom, Alivaldo Barbosa, o jogador que não se mexe não recebe bola, né? Não recebe bola, ele está fazendo a parte dele. Essa é uma disputa, Joelson, que promete muita concorrência. Já agora, né? São vários os pretendentes. O MDB, que é um partido que tem a grande bancada, seis deputados estaduais, ele já conversou hoje pela manhã, inclusive, né, Lidia, com o deputado João Maddison, conversou já com o deputado Henrique Pires, que garante estar fechado já com ele, com o partido, e com o deputado Pablo Santos. A ideia de José Santani não poderia ser diferente é tentar um fechamento de questão do MDB, manter o MDB unido. O que não acontece, por exemplo, com o PT. PT, partido do governador, o Aridon Dias, que tem dois pretendentes. Lá a disputa está acirradíssima entre Franzé Silva e Flora Isabel. Não há uma definição partidária. É provável que esse tema seja tratado nas instâncias do partido, lá no Diretório Estadual. E sem falar também em outros concorrentes, como é o caso do experiente, o decano, o deputado Wilson Brandão, do Progressistas, e também do deputado Flávio Nogueira, que é filiado ao PDT. E essa questão do Partido dos Trabalhadores, essa disputa interna, gera aí também até questionamentos com relação aos outros candidatos, Joelson, porque os partidos da base estão já usando o argumento de que o PT terá aí a maioria na chapa majoritária da base aliada, indicando o candidato a governador, indicando o candidato a senador. Não seria justo o PT ter alguém no Tribunal de Contas nessa vaga que será aberta no dia 7 de julho. Então, essa conversa vai chegar, com certeza, ao governador Wellington Dias. Mais um para parar na mesa do governador, né? Com certeza. Bom, mas olha, só para informar, essa vaga aberta é a vaga de Luciano Nunes, que era conselheiro do Tribunal de Contas e se aposenta no dia 7 de julho, né? Isso. Aposenta-se no dia 7 de julho e aí abre uma vaga e essa vaga será decidida entre... lá na Assembleia Legislativa, com a votação na Assembleia. Mas qualquer pessoa do povo pode participar. Pode, pode sim. Basta escrever, preencher lá os critérios, apresentar o currículo e participar até da eleição. Quem vota são os deputados. Quem vota agora o colegiado, os votantes, são os parlamentares. Muito bem.